Oi, maravilhosas! E aí, minhas lindas? Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Vídeo novo aqui no nosso canal. E, minha gente, hoje vai ser um tour pela loja da Marisa e pela loja da Rênia, que eu sei que vocês amam essas duas lojas. Gente, outono e inverno. Vou mostrar pra vocês várias tendências, vou mostrar pra vocês também algumas cores, né, que vai estar em alta aí nessa nova estação. Mas antes de começar, eu quero pedir pra você aí, e você aí mesmo que tá me assistindo, que não é inscrito aqui no nosso canal, aproveita pra já se inscrever, já deixar muito like nesse vídeo e me seguir no Instagram. Se você não me segue no Instagram, vocês estão perdendo, tá, gente? Tem muitos looks lá, que eu posto lá e não mostro aqui no YouTube, né, que eu faço diretamente pra lá, para o Instagram, né? Várias fotos também que eu tiro de looks diferentes. Então, vão lá, minha gente, vocês me acompanharem por lá e ficar por dentro também, né, da moda que eu posto por lá. Vamos deixar de falação e já vamos aí pra... Minha gente, começar aqui pela loja da Rene, né? Ai, gente, olha só, peças coloridas, né? Ó, olha aí só esse vestido, esse tom de rosa, tá lindo, é um rosa assim mais fechado, né? Essas cores mais fechadas, é mais fácil fazer combinações com outras cores, tá, minha gente? Gente, ele tem uma alça mais grossa, o botão também é rosa e atrás, gente, olha só. Ele tem esse decote nas costas, o valor R$199,90. Tem lastex também, né? E é uma peça longa, achei muito bonito, né? Achei um pouco básico para o valor dele, né? Mas, enfim, é uma peça muito, muito bonita mesmo. Vamos ter essa outra peça aqui que já é mais colorida, né? Mistura de cores, minha gente. Ai, achei bonita, tá? É uma calça, o material dela aqui é uma viscose. É uma peça que vai ficar mais larguinha no corpo, sabe? Mais confortável. Ótima para usar no dia a dia pelo conforto, né, minha gente? Tem um zíper aqui, né? O botão dela é um botão interno e tem essa cordinha aqui para a gente dar aquela marcada na cintura. O valor R$219,99 e atrás ela é assim. Gente, isso aqui com o sapato fechado fica muito bonito, sabe? Aquele dia mais friozinho. Então, gosto, tá? Ó, mostrar para vocês aqui essa outra peça aqui lindíssima. Olhem só essa blusa, meninas. Que linda! Ela é toda branca. Essa modelagem de blusa valoriza muito o corpo, né? Pelo decote dela e pela manga bufante. Que é uma das tendências que vai estar com tudo aí no outono e inverno. Essa daqui tem elástico no tornozelo, não, gente, no punho. E o valor dela é R$139,99. E ela vai ter também elastex aqui nas costas. Lindíssima! Tem dela na cor laranja. Já mostrei essa cor no vídeo anterior. Mostrar para vocês aqui, gente. Gente, essa peça aqui. Olha só que terceira peça maravilhosa. É um kimono, né? Esse daqui é mais colorido, né? Com essas estampas aqui de animais. Algumas aves. Comprimento mais alongado. O material também é uma viscose. E a manga dele é uma manga longa. Olha só que interessante. Tem elastex aqui, gente. Tem elastex aqui, gente. Ó, no punho. Bem bacana. Bem interessante. Eu gosto de uma peça assim mais alongada. O valor R$199,90. Olha só essa blusinha aqui. O material dela é tipo um linho. Ó, bem bacana, né? Bem atrás. Na verdade é um cropped, né? Porque ele é mais curtinho. Faz o desenho do seio aqui bem certinho. E o valor R$79,90. Essa peça foi remarcada, tá? Tá mais barata. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Deixa eu ver se eu pronto. Consegui pegar. Esse daqui também é um cropped, né? Só que nessa cor laranja e branco. A alcinha dele é a alça mais fina. Ele tem elástico, tá, gente? Em volta dele. O valor R$99,90. E atrás ele é assim. A alcinha é bem fina, né? Uma alça é regulável. Mostrar aqui pra vocês, gente. Ai, gente. Olha só isso aqui. Deixa eu pegar aqui atrás. Uma das cores que tá vindo com tudo agora é a cor azul. Mas nesse tom aqui, principalmente, tá vendo? Esse azul caneta, mais escuro. Pois é. Todos os tons de azul vai tá em alta. Só que essa cor aqui, nesse tom, né? Vai tá mais em alta ainda. E esse blazer aqui é lindíssimo, né? Pena que ele não é forrado. Eu gosto do blazer quando é forrado. Tem botões encapados. Atrás é assim. O material dele aqui, gente, já é um linho. Tá muito bonito. O comprimento dele é um comprimento alongado. E o valor dele é R$219,90. Vou mostrar um pouquinho mais de longe, né? Pra vocês verem melhor a peça. Deixa eu pegar aqui essa peça jeans. Olha só, meninas. Essa saia, né? É uma peça mais curtinha, mais estrógena. Uma peça assim, mais estilosinha. E ela tem essa abertura aqui. Tá vendo, gente? Pois é. O comprimento dela é um comprimento bem curto. E o valor R$119,90. E atrás, lá vai ter dois bolsos. Agora, cheguei aqui na Marisa. E olhem só, gente. Esse look é do manequim aqui. Gente, é um moletom mais lindo do que o outro. E, né? E já vamos falar de cor que vai tá em alta agora. No outro inverno. O marrom, gente. Vem com tudo, né? O preto também, lá das cores, já tá super em alta. Esse marrom mais claro, igual aqui tá na blusa, sabe? O valor dessa blusa é R$119,99. Ela tem capuz. É um moletom. E ele é bem quentinho, tá, minha gente? Chega a ser mais pesado. E a calça também, né? Na cor aí, marrom, preto com branco. Tem bolso. Amo calça de moletom com bolso, gente. Ai, a blusa também tem. Ai, que maravilha. Nossa, gente. Adoro. Fica mais confortável no dia que tá mais frio, né? A gente quer enfiar a mão no bolso. E é ótimo quando tem. Olha só, gente. Animal print também vem com tudo, né? O de onça sempre em alta, que é uma das estampas mais fáceis de fazer. Montar looks, né? Fazer combinações. Essa blusinha é R$59,99. Vamos ter, né? A zebra que vai vir com tudo também. Olha só. No preto e no branco. É a mesma modelagem. Essa blusinha, ela fica transparente, tá? Tanto essa daqui quanto a de onça, lindíssimas. Bem fácil de fazer combinação. Eu gosto. Eu gosto desse estilo. E jaquetinha jeans, né, minha gente? Olha só. Essa combinação aqui tá com... Essa t-shirt marrom. Tá vendo, gente? Marrom pra todo lado. Marrom tá super em alta, tá? Essa jaquetinha é mais curtinha. O jeans dela é mais claro, né? E o valor... Deixa eu pegar ela aqui, separada da blusa. Porque fica mais fácil mostrar pra vocês. Olha só. Comprimento mais curto. Atrás ela é assim. E eu gosto dessa lavagem dela mais despojada, né? O valor dessa daqui, gente, R$139,99. Muito bonita. Ai, gente, gente, gente. Olha só isso aqui, meninas. Mochila. E olha só que mochila bonita, né? Eu gosto de mochila assim. Essa pegada é mais arrumada, sabe? Adoro. Ó, mais uma blusa marrom. Esse marrom aqui já é um marrom bem, bem escuro mesmo. Confesso a vocês. Esse tom de marrom eu não gosto. Mas olha só. Vocês gostam? Eu não gosto muito, gente. Sei lá. Não acho bacana. Mas, enfim, né? Essa peça aqui, malha canelada. É um vestido, né? Ele fica mais curtinho. Um ombro só. O valor R$89,99. Deixa eu pegar essa outra peça que tá aqui atrás. Que é um vestido, né? Eu pensei que ele tava do avesso, gente. Mas não tá, não. A modelagem é essa mesma. Tá vendo? Tanto que eu peguei o outro. Depois peguei esse de cá. Porque eu pensei que tava do avesso. Mas não tá, não. Olha só. Diferente, né? Ele fica bem coladinho no corpo. Tem a golinha alta. Pra colocar com a bota. Então, com o tênis. Jogar uma terceira peça por cima, né? Fica muito bonito. Vamos olhar pra essa outra peça aqui, gente. Que já é uma peça preta, né? Que também é uma das cores que vai vir com tudo. E, gente, tá super em alta essa modelagem de calça aqui. Tô vendo em todas as lojas. Ela tem esse bolso na lateral. É uma calça cargo, né? Que tem esse bolso aqui na lateral. E o valor R$179,99. Ela fica mais larguinha no corpo, né? É tipo um wide leg, né, gente? Vamos dizer assim. Muito bonito e estiloso. Olha só, gente. Mais moletom. Olha só como ele está bonito. Está gringo, né? Estiloso. Escrito aqui New York. Ele é marrom. Esse tom de marrom eu já acho bonito, tá? O valor R$89,99. Manga longa. E ele é bem curtinho. Só que o comprimento dele aqui, gente. Deixa eu mostrar pra vocês aqui as costas. O comprimento dele é o comprimento normal, tá? Não é mais curto e também não é mais alongado. O comprimento normal. Gente, blusinha preta básica. Olha essa daqui. Malha canelada. O valor R$49,99. Manga longa e esse decote quadrado. Bem básica, né? Bem combina com tudo. Essa daqui já parece transparente na cor rosa. R$39,99. E deixa eu pegar essa... Ai, gente. Olha só isso aqui. Vai estar super em alta também essa modelagem de saia, né? Tipo colegial, plinçada. Pois é. Tá super em alta, tá? O valor R$109,99. Mas confesso pra vocês que não faz muito do meu estilo, não. Meninas, vocês estão vendo aí, né? Que a cor marrom vai ser uma das cores que tá chegando com tudo aí no outono e inverno. Eu não é toda... Não é todo o tom de marrom que eu gosto, sabe, gente? Não são todos, não. E vocês? O mais escuro, o mais claro? Qual que vocês gostam mais? Deixa aqui que eu quero saber. Se inscreva no nosso canal. Se você não for inscrita, já deixa muito like nesse vídeo. Me siga lá no Instagram. Beijo no coração de vocês, hein? Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.